Olha aí, o exterminador de hienas, e esse leão, era muito foda velho, ele fez questão de pegar mais forte cara, ele pegou logo a matriarca, mais forte das hienas velho, mais forte, era mesmo muito foda cara Sua motivação é o desejo de matar, ela tem as costas de arras, a matriarca não pode sobreviver ao ataque brutal do jovem leão, em sua primeira caçada a princesa defronta-se com uma catástrofe, ela acaba de passar de um estágio de total dependência de sua mãe, ao mundo cruel, onde terá que lutar pela própria sobrevivência Coitado Quando a princesa encontra, a matriarca dá seu último suspiro Tadinho da princesa Sem a matriarca, o clã está agitado É, agora elas precisam de outra líder De outra matriarca As terras de segundo e terceiro escalão competem pela posição de chefia Os machos cercam uma fêmea, possivelmente para forçá-la a escolher um parceiro Entre as hienas, são as fêmeas que mandam Porque as fêmeas são maiores e mais fortes que os machos Por isso são elas que mandam Ao contrário dos leões Entre o macho maior E frágil aos ataques de leões e outros clãs hienas E esse foi o primeiro vídeo do Exterminador de Hienas Maguardinha, parte 2 Angü Pan